Olá pessoal, querido, lindo, hermoso do meu coração, tudo bem com vocês, gente linda? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cíntia Bernardes, você está aqui no canal Império do Tarô e nesse vídeo a gente vai falar com o signo de leão, leãozinho eu dei atrasada aí de um dia no seu vídeo, era para ter saído ontem, mas como eu estou aí na correria fazendo um monte de corre, né, que eu vou viajar, eu não consegui, mas eis-me aqui hoje, cheia de amor para dar para vocês e vamos para a sua mensagem para o mês de outubro de 2022, para você que é leãozinho, sol, lua e ascendente. E eu quero mandar um beijo todo especial para uma leonina que eu conheci hoje, gente, aqui de Goiânia, minha conterrânea, a Isis, eu entrei ali na loja da Gramado para olhar o negócio, aí ela, Cíntia, é você! Aí eu acho lindo, gente, quando eu encontro assim, pessoas, né, que estão inscritas aí no meu canal, no Instagram e tal, que eu cruzo com essas pessoas no meio da rua, por aí, né, na rua, e eu tenho a oportunidade de dar um abraço, então, batemos um papinho, super linda essa leonina, e é isso, leão, vamos, gente, a Isabela, a Isabela está aqui, a Isabela pegou o oráculo que eu estou usando para gravar o vídeo de vocês, vocês acreditam? Agora, eu vou ter que ir ali, pegar o oráculo, para eu vir fazer a leitura de vocês. Deixa eu mandar uma mensagem para ela, para ela trazer, leão, Isabela, minha filha. Isabela, traz esse oráculo aí que eu estou, eu vou gravar o vídeo de leão, eu já estou gravando, os leoninos todos vão ver, eu mandando para você essa mensagem, eu preciso desse oráculo, tá bom, bebê? Estou aguardando, beijo. Filhos, então, vamos lá, leãozinho, sol, lua e ascendente, outubro de 2022. Leão, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, por favor, se inscreva, ative aí esse sininho para você não perder nada, outubro é aniversário de seis anos do canal e tem aí muita coisa legal que eu vou trazer para vocês, é Halloween, mês das bruxas, né? Está tudo de bom, me segue também lá no meu Instagram, arroba Império do Tarô e também lá no Trips da Bruxa, previsões diárias lá no meu outro canal, Trips da Bruxa. Aqui na descrição desse vídeo tem todos os links e tem também aí a minha agenda para outubro, tá? Então, dá uma olhadinha. Leão, e esse deck aqui, gente, é homenagem a vocês, viu? Esse deck lindo que eu comprei, todo dourado, olha só. Comprei para fazer o vídeo de aniversário de vocês, mas ele não chegou a tempo, então eu estou usando agora. Puro ouro aí, como vocês. Deusa amada e querida. Mensagem para os leoninos, sol, lua e ascendente para outubro de 2022. Qual a mensagem outubro de 2022 para leão? Energia, dois de ouros. Dois de ouros traz aí para vocês uma energia de equilíbrio, tá? Muito aí equilíbrio financeiro, equilíbrio material, equilíbrio no trabalho, você conseguindo equilibrar, né? As suas bases, conseguindo dar conta de todas as coisas, tá? E mantendo em harmonia, mantendo em equilíbrio. Para muitas pessoas, é um arcano que fala aí também da abertura de segundas opções, tá? Segundas opções de ganhos de dinheiro, segundas opções de trabalho. É um mês que leão pode investir sem ter medo de ser feliz na compra de automóveis. Carro, moto, bicicleta, tudo que tiver roda aí ou que voa, né? E você estiver querendo ou investir ou de repente trocar, comprar mais um. Fazer revisão, é um mês aí que vocês vão fazer bons negócios, nesse sentido, tá? Desafio de leão, ó só, o oito de paus. Qual é o seu desafio, leão? É sair da zona de conforto e assim, é um mês que você vai ter que, ó, fi, acelerar, viu? Acelerar para poder dar conta de tudo, porque realmente eu vejo assim, muita, muita movimentação, muita coisa, muito trabalho, então não pode ficar parado, né? Vai ter aí, né, bastante acontecimentos, muita coisa acontecendo e tal, e você vai ter que dar conta do recado para poder manter aí equilibrado a situação, tá? E aqui também fala assim, ó, coisas que você estava procrastinando, coisas que você já deveria ter feito, corrido atrás, então é o momento. Já entra no flow, já entra aí nesse fluxo para não atravancar a sua vida, tá? Olha que lindo, gente, a espiritualidade aqui trazendo seis de ouros, ó, é a carta da generosidade, dos ganhos do universo. Eu percebi, leão, vocês estão sendo aí o último signo, né, que eu estou fazendo do mês de outubro, e eu percebi que em outubro existe aí essa onda de prosperidade muito grande, sabe? Essa generosidade, né? E muitas pessoas aí com certeza vão ter o seu suprimento, vão ser abastados, vão ter ganhos, vão ter surpresas, tá? Nesse sentido material. E aqui fala, né, que a espiritualidade, ela vai encher as suas mãos, ela vai trazer o recurso para você, tá? Não se preocupe. E também ali fala para você o seguinte, seja também generoso, não seja uma pessoa egoísta, então, quanto mais você for generoso ajudar aí as pessoas, mais o universo vai encher as suas mãos, tá? Olha que lindo, quatro de pau, gente. É o momento de colheita. É o momento de colheita financeira, trabalho e amor para quem está solteiro, tá? Então, é o momento de alegria, é o momento de celebração, festas, comemoração, alegria, estar aí com as pessoas, tá? Melhorar o relacionamento, se conectar aí com um novo amor, como uma pessoa legal, que chega na sua vida para unir forças. Então, eu não vejo chegando ninguém, tipo, dando um 7-1, mas aqui eu já vejo, né, nem saiu lá, eu já vejo a sua vida amorosa entrando em um equilíbrio muito legal. E é um mês aí onde você vai, com certeza, sabe, ser bem feliz, viu, Leão? Você está em um momento aí, ó, de limpeza, de transmutação, de eliminar problemas, né, de usar bastante também aí a sua razão, ser mais racional, principalmente com assuntos que envolvam trabalho, dinheiro, ou até mesmo filhos para quem tem. E, ó, a sacerdotisa, né, então... Sacerdotisa tá linda, né? Eu adoro esse deck. É o Heider White. Então, ó só, a sacerdotisa, né, é um momento aí de sabedoria, de amadurecimento, onde a sua alma vai sair do mês de outubro madura, sábia, com mais paciência, olhando mais, né, falando menos, observando mais, sabe? Então, eu vejo aqui um conhecimento que vocês recebem, que vocês acessam no mês de outubro, um conhecimento espiritual, que vai te dar o controle. Então, você vai conseguir controlar aí os seus instintos. Leão é muito instintivo, né? Leão é um barato, gente. A minha irmã, Caçula, é leonina. Ô, bicha brava, ela é um amor, gente, mas não mexe com ela, não. Não mexe com os filhos dela, com a família dela. A bicha vira uma leoa, mas a bicha desce o barraco aonde ela estiver. É assim, de um segundo pro outro, sabe? Então, eu vejo aqui que vocês recebem esse conhecimento, esse aprendizado. E vocês sairão aí de outubro, vocês vão perceber uma diferença. você vai falar, eu sinto que eu mudei. E você vai mudar bastante, tá? Uau! Olha aqui a sua atitude, dez de copas. Leão, tudo de bom. Então, a sua atitude aí, né, é ser feliz, sabe? Aproveitar a sua família. Aproveita muito a sua mãe. Quem tem mãe, avó, madrinha, aquela tiazinha, sabe? Aproveita bastante, tá? A sua família, a sua mãe. E assim, o amor, o casamento fica bom. Pra quem está namorando, noivo, mora junto, tá casado, gente, fica muito bom. Tá? E eu vejo aqui vocês com muita sabedoria mesmo, sendo muito sábios. Família, ó, rainha de paus. É uma paixão, né? Rainha de paus é a paixão. Então, eu vejo aqui com a rainha de paus muita força da sua ancestralidade. Então, a ancestralidade feminina, gente. E olha, o ano que vem, 2023, vai ser o ano da lua. Eu tenho muita coisa pra falar sobre esse ano da lua. Eu mal tô me aguentando chegar novembro pra eu já começar a falar desse ano da lua, que eu não quero falar antes. Então, aqui, ó, muita força da sua ancestralidade espiritual feminina, da sua família. Muita força, tá? Muito apoio, muita troca de amor, de energia, de conhecimento, muita paixão. Então, eu vejo o leão aí apaixonado pela sua família aí nesse mês de outubro, tá? Amorzinho, pra quem está solteiro, olha, então, o oito de espadas, ele fala de você se libertando, de você conseguindo libertar a sua mente e é também através desse conhecimento aí que vocês recebem esse mês de outubro, um conhecimento espiritual e ele vem da sua ancestralidade feminina, tá? Então, você conseguindo aí se libertar de todas as coisas tóxicas, ilícitas, pensamentos, crenças limitantes, tá? Um grande amadurecimento emocional e você celebra o amor, você encontra uma pessoa boa, uma pessoa boa. E é aquela coisa de celebrar mesmo, sabe? Falar, nossa, uma coisa dessa eu tenho que celebrar. Amorzinho, pra quem está em um relacionamento, o cinco de espadas, então, tá vendo? Olha, vocês saem de uma situação de intrigas, de sentir-se desvalorizado, de briga, de fofoca, de às vezes falar que vai separar, de às vezes briga, vai e volta, vai e volta. Vocês saem dessa condição pra cair aqui no dez de copas, que é quando fica tudo muito bem. E olha o que é o fator catalisador aí disso tudo. a imperatriz, né? A imperatriz é a senhora do conhecimento, é a deusa, é a deusa, é a mãe, é a avó, são as mulheres sábias, são as bruxas, ajudando fortemente aí vocês no emocional esse mês de outubro. Honrem a sua ancestralidade, aqueles, aquelas mulheres que já foram pra outra dimensão, honre aquelas que estão aqui ainda nessa dimensão e honre a espiritualidade, tá? Honre, reconheça. Saúde, olha só, preocupação, ansiedade, insônia. Vocês saem ali de uma situação de preocupação, ansiedade, insônia, vem aqui pro três de paus e cai no quatro de paus, aquilo que vocês estavam preocupados, o motivo pelo qual vocês estavam preocupados, eu vejo que ele é resolvido, ele se resolve e algo que você está esperando, que você precisa, necessita, acontece, vai acontecer. Então, você estava tão preocupado aí com alguma coisa que estava até influenciando no seu corpo físico e no seu sono, na sua qualidade de sono. Essa coisa vai ser resolvida, tá? E aquilo que você precisa que aconteça, vai acontecer. Finanças, arcando maior o carro. Lembra que eu falei que estava legal para investir em automóveis? Aí a confirmação. É um mês aí em que você pode fazer ótimos negócios, automóveis e viagens e mudança também, mudança de casa, mudança de tudo que você quiser. Então, olha só, o carro, ele fala de expansão, tá? É um mês aí onde o Leão vai conseguir expandir os seus ganhos, ok? E a fluidez, o carro, ele faz a gente andar, né? Então, aqueles que tomarem aí as decisões corretas, principalmente na sua consciência, né? O que é a consciência? É você acreditar que você é um ser próspero e você viver de acordo com. É você já agradecer, né? Por aquilo que você nem ainda tem. Essa é a fé e é a consciência divina que faz com que você tenha crescimento, evolução e veja as coisas, né? Porque na espiritualidade não é você ver para crer. Se você está esperando ver para depois você crer, você vai ficar esperando o resto da vida. Então, com a espiritualidade você tem que crer dentro de você, da sua mente, da sua consciência, você crendo dentro de você, você com certeza vai ver, tá? Então, é um mês de expansão e crescimento. Um alerta, ó, cavaleiro de espadas, cuidado com fofoca, cuidado com intriga, cuidado com discussões, tá? Não converse, aliás, não converse demais, converse com quem você realmente confia, de preferência com as mulheres da sua família e olhe lá, tá? Olhe lá, cuidado, porque assim, pode ter discussões em relação a dinheiro, em relação a alguma coisa também aí relacionada a casa, casa que eu digo é imóvel mesmo, tá? Não sei porquê, em relação aí a coisas materiais da sua vida. Então, toma bastante cuidado, se resguarda. No trabalho, temos o página de ouros. Então, ó só, vocês vão celebrar também aí no trabalho, tá? Eu vejo quem tá buscando recolocação profissional, quem tá buscando um trabalho, você vai celebrar, você vai conquistar. Eu vejo pessoas aqui muito preocupadas com o seu negócio, que não tá fluindo, não tá andando, trabalho, você não tá conseguindo, uma recolocação, o seu trabalho não tá legal, você vai celebrar, tá? Você vai ter uma conquista, eu vejo coisas novas, novos trabalhos, novos acontecimentos e entrada de dinheiro pra vocês, ok? A Isabela não trouxe o oráculo, gente, eu vou ter que ir lá. Peraí. A Isabela não trouxe o oráculo, eu vou ter que ir lá. A Isabela não trouxe o oráculo, eu vou ter que ir lá. Voltei. É desse jeito, gente. Filhos, né? Minha bebê tava ali estudando esse oráculo. Então, vamos lá, leãozinho. Oráculo para outubro de 2022. Leãozinho, sol, lua e ascendente. Sekhmet, é uma deusa maravilhosa, é uma deusa egípcia e aqui ela fala de coragem. Tem uma palavra aqui que eu não me lembro, então. Peraí que eu vou traduzir. Ah, está ruim. Deusa Sekhmet, coragem, verdade, trazendo aí soluções e respostas para sombras no trabalho, né? Então, as negatividades no trabalho. Essa deusa é uma deusa egípcia maravilhosa, tá? Então, a deusa Sekhmet, ela vem aí abençoando vocês, te dando coragem, principalmente em relação a coisas profissionais, tá? Mensagem, oráculo para leão, leãozinho. transformações, olha que lindo. Transformações. como mil tempestades seguradas na mão, como mil tempestades seguradas na mão, existem ventos de mudança surgindo das profundezas para alcançar vocês. Olha que lindo. Muita, muita transformação também, viu, leão? Muita coisa sendo transformado, e profundamente transformado, né? Vocês viram aí. E vamos ver a mensagem das deusas. Qual a deusa de leãozinho? Qual a deusa de leão para o mês de outubro de 2021? Mamakila. Uau, que linda. Mamakila. A lua. A lua. Deixa eu ler para vocês a mensagem de Mamakila. Gente, eu estou tão feliz que eu vou lá para a terra da Pachamama. Vou passar dez dias naquele lugar místico, maravilhoso. Me segue lá no Instagram que eu vou postar tudo lá, também no meu canal Trips da Bruxa, que é onde eu vou mostrar as minhas viagens místicas, né? Nossa, eu vou para a terra da Mamakila. Mamakila também é uma deusa inca, gente. Mira. Mamakila. A deusa inca da lua preside o poder dos ciclos e das estações. A lua rege o céu noturno retornando cheia por treze vezes em um ano. Os antigos marcavam o tempo pela lua para saber quando plantar, quando colher, quando armazenar alimentos e quando celebrar a fertilidade. Neste momento, você está convidado a ver o que é familiar e decidir se precisa melhorar ou deixar as coisas como estão. A resposta à sua pergunta pode ser encontrada no tempo das coisas e no ciclo que você está. Você pode aplicar a ideia de projetos criativos pois você está em um momento de crescimento pessoal e isso te levará a controlar a sua energia. Olha que coisa linda. Então, a lua ela fala das fases, né, Leãozinho? E a Mamakila é essa deusa Inca maravilhosa. Se eu achar ela por lá, eu vou falar para vocês, viu? Vou postar aí no canal ou no Instagram. Mamakila. Então, as fases, né, você tem que observar os seus ciclos, observar as suas fases, tá? Porque vocês estão em um momento de crescimento. A lua, ela nos remete muito, né, a magia. e, ó, a sacerdotisa no tarô, ela representa a lua, tá? Então, vocês vendo aqui, né, bastante aí essa conexão. E é essa deusa, a Mamakila, que vai ajudar vocês aí nesse processo de melhoria, não apenas emocional, mas também financeiro, tá bom? e eu sabendo mais sobre essa deusa, leãozinho, com certeza eu vou contar pra vocês, ok? Então, é isso, amores, amo muito, muito, muito vocês, um super beijo no coração de todos, que a deusa os abençoe grandemente e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.